Na manhã de hoje, dia 4 de novembro, foi realizado pelo Corpo de Bombeiros de Araripina o resgate de uma vaca que caiu em um poço de aproximadamente 15 metros de profundidade em uma propriedade rural no Distrito Industrial de Araripina. Segundo informações de moradores, a vaca ia passando e se assustou caindo dentro do poço. Próximo ao local, havia um enxame de abelhas, dificultando o trabalho do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros tirou as abelhas do local para melhorar o acesso ao poço. O resgate foi feito com o auxílio de uma reta escavadeira e o animal foi retirado com vida, apresentando apenas fratura em uma das patas. Essa foi mais uma ação do Corpo de Bombeiros de Araripina, realizada com sucesso.